Música Queridos irmãos e internautas, saúdo-lhes com a paz do Senhor, desejando que a preciosa bênção e a graça do nosso santo irmão alto, da nossa querida e santa avó Rosa, esteja com sua pessoa. Nesses minutos de reflexão, meditaremos sobre a importância da reverência em nossos templos apostólicos, em nossas reuniões. Em boletim de número 2407, em sua publicação no dia 24 de novembro de 2004, o nosso santo irmão alto, em suas palavras sábias, ele nos disse o seguinte, os nossos templos e as nossas reuniões têm por base e princípio adorar a Deus e aos seus santos com todo respeito, amor e veneração. É por esse motivo que tenho lhes ensinado que a nossa igreja é o tabernáculo de Deus entre nós. Isto quer dizer que ele, Jesus e a santa avó Rosa, sendo onipresentes e oniscientes, estão presentes em nossas reuniões, seja na sede ou nas congregações. Entendam que, para Deus, não existe distância. Ele vê e observa tudo com total perfeição. Assim também é a santa avó Rosa e o irmão Aldo, que também faço parte deste dom. Então, não nos alegramos ao ver que muitos irmãos não estão dando o devido valor às nossas reuniões. Vejam que isto entristece muito a Deus, a santa avó e o nosso profeta santo irmão Aldo. Continua ele dizendo, pois ficam de conversas, outras vezes ficam totalmente aéreos. Desligados do que está sendo realizado. Não presta atenção na leitura do boletim, na mensagem, nos meus apelos e nos hinos do coro e os prezados irmãos. Que possamos meditar, refletir com muito carinho nessas palavras do nosso santo irmão Aldo. Será que estamos valorizando as nossas reuniões? Será que estamos dando o devido valor a ela? Assim como a santa avó Rosa e o irmão Aldo sempre nos orientaram a valorizar a presença dos santos, dos anjos que estão sempre presentes em nossas reuniões. Se estamos deixando a desejar que possamos ter humildade e que possamos cumprir os ensinos da santa avó do santo irmão Aldo e ir na igreja com toda a devoção, com muito amor, com o desejo de adorar, de glorificar. A Deus nosso Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a santa avó Rosa e o nosso profeta santo irmão Aldo. Amém. A paz do Senhor. Amém.